Estou aqui, meu bebê, estou... Gente, vocês estão me reclamando muito, que não estão conseguindo me marcar, nem minha bolinha está aparecendo, mas prestem atenção. Eu já parei de me importar com isso, porque eu sei que vocês me procuram e me assistem do mesmo jeito. Só que tudo no Instagram ou em qualquer rede social é muita violação. Então qualquer palavra é violação, qualquer coisa é violação, qualquer gesto. Então eu decidi parar de uma vez por todas de me importar com isso, já que graças a... Graças a Deus, vocês vêm aqui e me assistem mesmo assim. Então vamos seguindo, tá lindo, vocês estão assistindo muito, fiquem me procurando aí mesmo. Porque é muita resenha aqui, aí você vê aí tem, eita, escapou o cofinho de um, eita, escapou o palavrão de outro, eita, escapou... E isso aí vai continuar acontecendo, tá? Então não se preocupe, é uma hora entra no chá do bão, outra hora sai do chá do bão, mas o que importa é você estar se divertindo. E eu vou dizer uma coisa a vocês, do fundo do meu coração. Eu só tô falando isso agora porque vocês estão me perguntando demais, mas eu tô... Sabe que eu tô aqui gravando e tô sendo feliz com essa galera assim, de uma maneira que fazia tempo que eu não ia? Me importando bem menos com o número e meio que me divertindo mostrando pra vocês de uma maneira mais... Não sei, acho que dá pra sentir daí. Então é isso, me procurem, continuem me procurando, e tá tudo bem. O que vocês têm noção do que é ter uma comunidade gigante como vocês, cara? Sabe que enfrentam tudo pra continuar me assistindo, e me procuram, e ficam com raiva e não sei o quê. Mas é isso, o Instagram é assim. E eu não vou deixar de filmar nada por causa das violações, justamente pra senão eu não levo humor pra vocês. Tá? Eu tô muito, muito, muito feliz. Não sei, vocês estão me dando uma força, uma energia, uma coisa boa assim que eu tô sentindo daqui. Outra coisa que eu queria muito pedir às pessoas que gostam de mim de verdade, a cada girassol... Você que é meu girassol, cabelo grande, né? A cada girassol... Eu quero muito pedir, eu já falei algumas vezes pra vocês, mas pedi muito do fundo do meu coração. Eu, Carlinhos Maia, eu mudei muito. Eu mudei demais. Eu não sou um santo, eu não sou... Eu não sou frouxichê, ele nunca fui, deixo claro. Mas também não sou um vitimista, não sou um excluído, não sou nada disso. Eu não fico fingindo a boba, Alex. Sabe como é? Ai, meu... Ai, a vida bate sim, e a gente bate de volta. Sempre assim? Então, como vocês disseram aqui, meu vilão, meu mocinho, exatamente. Mas eu sou exatamente isso aqui. Não finjo a morta pra ninguém. Então, quero que vocês, do fundo do meu coração, cada um dos meus girassols, e que vocês percebam que eu mudei muito. Então, assim, separem o Carlinhos Maia do profissional e os seus personagens da vida. Daqui pra frente, eu quero menos pessoas perto de mim. Acho que tá muito claro isso. E cada um que vai viver, que sabe? Menos pessoas que eu falo, sem ser no meu trabalho. Antigamente, eu misturava muito trabalho com vida pessoal. Então, que fique claro que a gente não nasceu colado com ninguém. Que fique claro que ninguém precisa, nem deve gratidão a ninguém pra sempre. Eu tô até de saco cheio com essa história de gratidão. Sabe? Sabe como você se liberta? Então, por favor, parem de especulações em relação a tudo. Em relação a Deus estar junto com as pessoas. Deus não estar junto com a pessoa. A gente muda. A gente muda. E não é que tem gente ruim, que não emprego. Não é sobre isso, não. É que há conexões que não existem mais e ponto. Normal. E outras conexões que você vai buscar. Que você quer de volta. E assim é a vida. Um dia você está junto. Um dia você não está. Mas não precisa estar em tudo. Não precisa estar colado. Sabe? Melhor, melhor. Melhor quando a gente se afasta. E tira do coração, de fato. Do que viver junto, né? Ah, porque filmou uma vez. Porque ele estava junto ali. São amigos pra sempre. Não. Não são. E eu tô muito leve em relação a isso. Então, que daqui pra frente, meus girassóis. Parem de cobrar a mim e aos outros. Da minha presença. Porque eu não estou junto. Por favor, parem de cobrar isso. Porque assim, acabou. Tem conexões que vão-se embora. E fica todas as lembranças boas. Certo? Então, uma coisa que eu não... Que antes eu não fazia muito. Era isso. Eu não me afastava. E as pessoas não se afastavam de mim. A gente continuava ali uma relação tóxica. Sabe? E se machucando. Então, acredite. O Carrinhos Maia mudou muito. Então, hoje, na minha vida mesmo. Na minha vida pessoal. Dentro da minha casa. Dentro da minha história. Eu quero muito menos gente. Entendeu? E tô no meu direito. E as pessoas também estão no direito delas. Certo? Então, separem as brincadeiras. Olha como aqui é a Casa da Barra. Gosto pra caralho de todo mundo. Mas é muito profissional. Acabou a Casa da Barra. Todo mundo vai pra casa. Eu não sou pai de ninguém. Eu ajudo como eu posso. Dou a vara pra pescar. Quem quiser ser grato que seja. Quem não quiser, meu amor. Acabou. Tem jeito que não é grato nem a Deus. Mas é isso. Tá bom? Separem. O Carrinhos Profissional apareceu nos meus stories. Não significa que é amor pra vida toda. Então, pra todo mundo que entra na minha vida agora. Pode ter certeza. Eu não quero nem gratidão. Não precisa nem gratidão. Eu quero. Entra. Vem aqui. Acabou. E vá-se embora. Ai, Carrinhos. Daquilo outro. Sou. 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 Entendeu? Então, eu não quero nem gratidão. Passem pela minha vida. Vamos nos divertir juntos. Entendeu? Se gostar, não gostou. Eu sou Carrinhos Cudo mesmo. Eu falo na cara mesmo. Eu me irrito mesmo. Eu sou atempestivo. Eu sou atemporal. Sabe como é, gente? Eu sou um poço de emoções. Mas eu não sou fingido. Certo? Eu não sou fingido. Eu sou isso aqui que vocês estão vendo. E um pouco mais que eu não vou mostrar que não tem pra quê. Não é verdade? Que não tem pra quê. Que vocês não merecem ver. Mas assim. Jamais fingir. Só pra finalizar. Deixem as pessoas seguirem a vida delas em paz, minhas vidas. Sabe? Deixem as pessoas seguirem a vida delas em paz. Certo? Todo mundo tem o direito de viver tranquilamente com as suas escolhas. Com as suas famílias. Do seu jeito. Certo? E uma hora, se é pra estar junto, vai estar. Se não é, acabou. Relações vão e vêm. Vão e vêm. E isso é a vida. Não é porque a gente é conhecido. Porque filma. Não. É a mesma coisa da sua vida real. Não tem dias que você tá amando. Não tem dias que você não quer ver perto. É a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. Então, que sejamos leves. Vamos rir. Porque já tá tão difícil. Tem guerras acontecendo aí pelo mundo. E a gente tá aqui se preocupando com a vida dos outros. Entendeu? E quando, na verdade, tá todo mundo bem. Inclusive, melhor do que a maioria do que tá assistindo e reclamando. Não é verdade? Então, assim, vamos procurar emprego. Vamos pensar positivamente. Certo? Me mandem coisas boas aqui que eu mando coisas boas pra vocês. Não, meus filhos. Pensem em trabalhar numa das minhas empresas. Melhor do que tá me cobrando coisas bobas. Certo? Que não são minhas. Tchau. 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 Tchau.